Primeiro Plano A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho Estamos de regresso para o programa de entrevistas da Rádio Antena Minho, Jornal Correio de Minho Primeiro Plano às quartas-feiras, entre as 19 e as 20 Repetição também à quarta-feira, entre as 23 e as 24 horas e depois ao sábado entre as 1 e as 2 da tarde Uma entrevista que é publicada na edição de sábado do jornal Correio do Minho fica ainda disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho e para ser visionável no canal Youtube da Rádio Antena Minho O nosso convidado de hoje é a investigadora Isabel Veiga do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde Recebeu esta semana a medalha de honra da L'Oreal Portugal para as mulheres na ciência Recebeu 15 mil euros para ajudar mecanismos de resistência aos fármacos que o parasita da malária adquire e que causa meio milhão de mortes por ano Dar as boas-vindas à doutora Isabel Veiga à cientista Isabel Veiga e começar talvez porque se apresente um pouco onde é que começa a Érica de Guimarães? Sim, sou de Guimarães E onde é que começa o seu percurso académico? Ora bem, o meu percurso académico que o é até agora desde o Liceu de Guimarães passei depois para o curso de Engenharia Biotecnológica que eu fiz no Instituto Politécnico de Bragança onde aprendi a gerir dificuldades muito sinceramente sabemos que Bragança é um sítio Sítio do interior Interior em termos de centralização obviamente está completamente deslocada mas isto ajudou-nos Isto não é obstáculo não é obstáculo acho que foi exatamente o contrário não sei se foi pelo meu ano mas nós, o meu ano éramos uma equipa bastante equipa, o curso bastante ativa fazíamos jornadas de biotecnologia fazia parte da turna académica de Bragança também nunca me faltou atividades para para passar o meu tempo e depois concluí o curso concluí o curso antes de concluir o curso temos que fazer um projeto um projeto pode ser um projeto de investigação pode ser numa empresa e eu na altura até não tinha não tinha nenhuma ideia onde poderia fazer falei com uma professora a minha professora a professora Maria João de Biologia e a ver se ela conhecia alguma coisa e ela perguntou-me se eu queria ir para a Suécia o que encostou-me logo à parede tipo a Suécia uma mudança de Bragança para a Suécia Suécia aquela neve toda aquele frio aquela escuridão no inverno e eu disse sim pronto foi assim os meus pais não me viram com bons olhos na altura de modo algum principalmente porque eu sempre fui uma pessoa que estou sempre doente da garganta sempre sempre com aquelas com aquelas doençazinhas uma franzininha que era como os meus pais me chamavam o vidrinho de cheiro e foi ó filha tu realmente e o instituto teve um instituto Karolinska na Suécia sim já depois de ter concluído o curso de licenciatura em biotecnologia em Bragança depois ali no instituto na Suécia qual é o caminho que segue? pronto fui lá talvez você falou há pouco de um projeto sim sim ou seja este projeto já para acabar a minha licenciatura já era a investigação em malária e porquê é que surge essa opção quem pensa em Bragança e na malária não associa se calhar não associa isto foi não faz mas isso um direto não faz isto foi mesmo o link foi a minha professora de biologia que tinha um colega amigo que trabalhava na Suécia e pronto e foi através deste link que eu fui lá a parar fui parar ao instituto Karolinska que é o instituto que dá o prémio nova da medicina fui fazer este projeto entretanto voltei para Portugal mas o meu chefe de lá ele gostou imenso do meu trabalho porque para além de fazer o meu projeto eu comecei outros projetos paralelos era um projeto desculpe ligado à malária já tudo ligado à malária desde que meci a minha carreira científica esse interesse foi o acaso foi o acaso foi uma oportunidade teve de perseguir a carreira e depois sinceramente eu adorei esta área acho fascinante esta área o parasita esta adaptação que o parasita tem à natureza em desenvolver sempre mecanismos para escapar à ação dos fármacos sempre adorei certamente não será caso único a nível da ciência não é? não e de encontrar enfim antídotos para exato ou seja há outros outros micro-organismos que acontecem exatamente o mesmo mas eu sempre fiquei muito fascinada por este micro-organismo este parasita pelo ciclo celular por ter que passar pelo mosquito pela adaptação que tem nos humanos sempre fiquei fascinada e então na altura o meu chefe pediu-me para eu voltar para a Suécia para acabar uns projetos e eu disse que sim acabei vim acabar o curso fui para a Suécia para acabar estes projetos comecei outros paralelos e achei que era melhor começar um doutoramento senão nunca mais saia dali e assim foi comecei lá comecei o doutoramento lá em 2006 ou seja primeiramente fui lá em 2004 e continuei o meu doutoramento começou em 2006 e acabei-o em 2011 na Suécia este trabalho tudo sempre num trabalho na luta contra a malária e a minha ambição foi um bocadinho mais longe na parte do pós-doutoramento falei com um investigador na nossa área muito conceituado que ele é a pessoa mais indicada para fazer para mutar o parasita para fazer o que se chama o parasita geneticamente modificado para realmente perceber qual o papel de mutações que existem em termos de eficácia dos tratamentos ou outros problemas outros tipos de problemas então falei com ele que ele é da Universidade de Colômbia de Nova York e ele aceitou e já tinha ouvido falar muito bem do meu trabalho e pronto e depois do Karolinska fui para a Universidade de Colômbia em Nova York em 2012 e meio de 2013 e já neste contexto porque eu fui para lá num contexto já de pós-doutoramento foi em conjunto já com o ICBS porque no entretanto tinha como é que o ICBS o Instituto de Ciências de Saúde e da Vida da Universidade de Minho portanto que é um organismo relativamente recente como é que captaram a geral veiga eu fui à procura dele sinceramente foi já quando a finalização do meu doutoramento estava decidida que ir para Portugal por questões pessoais porque nem tudo é profissão eu sempre fui muito ambiciosa e continuo a ser em termos profissionais mas há outra parte que nos completa certo e então eu queria mesmo vir queria mesmo vir para Portugal e fui para a procura de institutos e encontraram na Universidade do Minho aquele que mais se educou exatamente eu vi o ICBS estava votado na FCT na Fundação de Ciência e Tecnologia como um instituto de excelência contactei-os falei com o diretor o Jorge Pedrosa que me recebeu extremamente bem super amável super acolhedor e eu não podia pedir mais então submeti à FCT para concorrer para uma bolsa de pós-doutoramento ao qual consegui e ao qual continuo neste momento há quantos anos está aqui no Instituto ou seja em contrato pela bolsa de pós-doutoramento é desde o início de 2012 mas como eu fui à Universidade de Colômbia para Nova Iorque só voltei em maio de 2013 por isso só a partir desta altura que realmente tenho toda a minha investigação a 100% a ideia que passa muitas vezes para a opinião pública na nível da investigação científica é que em Portugal se trabalha muito bem e a prova disso estão os resultados obtidos até reconhecimento internacional mas depois quando se trata de condições muitas vezes não se facilita muito a vida aos investigadores portugueses que têm que procurar outros caminhos outros rumos não se falou há pouco da questão pessoal que acabou no fundo por ser determinante em não continuar no estrangeiro mas é uma tentação grande são as condições são muito diferentes aquelas que se vão aos investigadores são diferentes mas não são muito diferentes eu enquanto no Karolinska o meu orientador ele sempre me promoveu e sempre me fez ver as dificuldades de financiamento e esta busca incessante de fontes de financiamento por isso eu sempre tive em mente que a investigação temos que ser nós a fazê-la desde a raiz até a pontinha das folhas ou seja nós temos que estar para além de trabalhar no laboratório nas descobertas temos que realmente estar constantemente à procura de fontes de financiamento o financiamento vem de privados vem de empresas vem de Estado maioritariamente vem de fundações fundações no caso também de Portugal não é? no caso da Fundação para a Ciência e a Tecnologia sim mas na sua área de investigação estamos a tratar de questões que têm a ver com o soto público e digamos que uma doença que em algumas zonas do globo tem uma incidência muito elevada e há ainda um grande número enorme de mortes em termos de população em risco posso lhe dizer que são à volta de 3.2 bilhões de pessoas que estão em risco com o tema lar nós estamos a falar de quase metade da população mundial e estamos a falar de uma chamaria epidemia uma doença que afeta só a determinada das populações africanas sobretudo afeta toda a gente afeta toda a gente ou aqueles europeus não estão imunos não, não estamos livres aliás muito pelo contrário nós não estamos livres e se nós formos para estes países onde realmente esta doença é mais incidente nós em comparação com os nativos não temos hipóteses em termos de conseguir ter auto-imunidade mas queria lhe perguntar portanto sendo esta uma área da sua que muitas vezes a investigação é suportada por parceiros privados empresas laboratórios aqui não é uma área que seduza digamos o investimento privado para a investigação sim mas temos por exemplo o Billy Melinda Gates a fundação Billy Melinda Gates temos o Instituto Meriê por si só que também conseguiu este projeto claro que não temos aquelas e também temos as farmacêuticas que também investem por isso é uma questão de não andar à procura sinceramente há muitos locais onde nós podemos submeter mas estávamos a falar da diferença enfim de apoio para a investigação que é dada em Portugal comparativamente com a experiência que a Isabel Veiga tem no estrangeiro nos Estados Unidos e também na Suécia há aqui diferenças que dão mais segurança a quem trabalha na investigação mesmo tendo a haver necessidade de recorrer ao financiamento dão mais segurança aos investigadores dão mais segurança e acho que a diferença principal ou seja esta busca em santo de fundos de financiamento é igual mas em termos de fundos nacionais eu consigo realmente ver uma diferença enorme na Suécia que os fundos nacionais deles eram bem maiores do que o que nós temos cá ou seja a facilidade de conseguir financiamento ou quando se conseguia conseguia-se já para uma estabilidade de 4, 5 anos e já conseguimos realmente dedicar-nos ao laboratório e digamos que é um financiamento a médio prazo a médio prazo a alta estabilidade obviamente a questão de precariedade como foi referida penso por uma sua colega cientista que ontem também recebeu este este galardão da L'Oreal portanto a precariedade é a grande dificuldade com que se debate a comunidade científica em Portugal não tanto o financiamento em cima mas digamos a não perspectiva de financiamento a médio e longo prazo a médio e longo prazo esse é o problema principal aqui e em termos salariais mas agora nós sabemos que isto está um bocadinho estamos numa fase de transição principalmente para os para quem já acabou do doutoramento isto ainda está muito na descoberta mas sem dúvida essa é a parte mais difícil é as fontes de financiamento esta precariedade de trabalho que não nos permite ir mais longe estamos quase a trabalhar um ano de cada vez isto nem nos deixa fazer grandes projetos futuros ou seja por exemplo eu admitir estudantes de doutoramento tenho que estar sempre com um problema de que se calhar eu não vou poder estar até ao fim devo aceitar ou não devo aceitar tenho que andar sempre a pensar como é que eu asseguro tanto a nível financeiro também como de orientação é anual esta renovação deste financiamento pois agora isto vai mudar mas o pós-doutoramento pode ir até 6 anos renovado anualmente dependendo do mérito do candidato ou seja se uma pessoa achar ou se tiver se fizer um bom trabalho ao fim do ano mas como estamos a falar em investigação na área da saúde em algum momento os resultados aparecem quando aparecem como são positivos a muito longo prazo muitas vezes ah sim sim o último paper ainda mais digamos esta questão da precariedade não se coloca de forma mais evidente exatamente o último trabalho que publiquei na revista internacional Nature Nature Communications foi um trabalho que eu iniciei já na Universidade de Colômbia estamos a falar em janeiro de 2012 e só o publiquei há poucos meses atrás mas isto é o normal isto é o normal porque numa hipótese saem outras hipóteses dependendo dos resultados que nós temos e temos que andar sempre aqui à volta do problema até realmente conseguirmos dar uma conclusão e isto demora tempo ora o problema aqui é saber realmente onde é que vamos buscar estas fontes de financiamento para acabar a questão inicial estes 15 mil euros vão dar uma ajuda importante sem dúvida estes 15 mil euros bem o prémio principalmente para mim é o conseguir a notoriedade sem dúvida esta notoriedade faz-me quase um trabalho de casa que agora eu para para submeter a projetos para fontes de financiamento vai-me ajudar a ter aqui um destaque de ser mais fácil para eles julgarem o meu o meu currículo é nisto que eu realmente estou imensamente grata com este prémio e eu espero que seja que tenha estes frutos que estou à espera estamos no atual quadro comunitário de apoio a Portugal que dá muita e as orientações da União Europeia dão muita importância à ciência e à investigação digamos por aí os investigadores portugueses neste caso as equipas de investigadores portugueses podem digamos estão em boas condições de concorrer a fundos comunitários específicos para a investigação o oriço de 2020 exatamente mas isto é muito mais a nível institucional ou seja não vai ao investigador individual claro que aqui estamos a falar de fontes de financiamento muito diferentes mas aqui já tem que haver um consórcio de instituições universitárias ou laboratórios exatamente mesmo dentro da nossa instituição realmente focar-nos em trabalho numa questão de ser não pode ser um projeto um projeto tal como eu submeti agora para o prémio L'Oreal tem que ser mais abrangente tem que ser mesmo ora bem se eu fosse neste caso era mesmo um projeto indo ao encontro da iluminação da malária ponto final tinha que ser porque era um instituto disse-nos há pouco que quando procurou o instituto de investigação em ciências da vida e da saúde da Universidade de Minho esta não era propriamente uma área de digamos prioritária se calhar para o instituto de investigação para este instituto que está associado ao curso de medicina da Universidade de Minho por aí foi teve que haver algum convencimento dos méritos sim ou seja eu quando falei com o diretor do instituto eu fiz ver quais eram os meus objetivos e era realmente continuar a trabalhar na investigação em malária mas eu também não posso pedir mais do que aquilo que ele consegue ver e naquele momento eu era uma pessoa individual que estava a começar o seu pós-doutoramento e que ainda não tinha mostrado as minhas capacidades por isso eu não podia pedir mais do que o acolhimento na instituição felizmente logo em 2004 consegui um um projeto europeu do ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases e este este projeto europeu permitiu-me imediatamente eu começar a focar-me na malária e na investigação para a malária isto porquê? porque eu quando iniciei o meu trabalho cá como isto era uma área que não se estudava eu comecei a trabalhar em mecanismos de resistência porque é a minha área em termos moleculares mas comecei a trabalhar com o Micobacterium Tuberculosis que é o que causa a bactéria para a tuberculose por isso os meus trabalhos iniciais aqui no instituto foi em tuberculose mas a partir do momento que eu consegui o financiamento para o meu sonho para o que eu realmente gosto de trabalhar isto foi em 2014 mas quando contactei o diretor do instituto isto já foi ainda estava eu na Suécia porque isto leva tempo ou seja em 2010 já o tinha de contactar a falar de questões europeias recentemente o Comissário Europeu da Ciência Carlos Mendes esteve no ICVS no seu instituto e penso que trocou algumas impressões consigo sim fiquei muito contente porque ele ouve ter algum interesse também na vossa investigação as autoridades europeias principalmente principalmente no networking porque este meu trabalho todo até hoje não é só um trabalho laboratorial eu tenho um networking já bastante bastante alargado nomeadamente com a República Dominicana com o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Dominicana tem um investigador vosso que é do ano tenho tenho dois estudantes semestrados um deles vai acabar este ano e o outro o Isaac começou só começou agora em 2016 por isso só termina em 2018 e se correr bem em 2017 teremos cá mais outro estudante e foi neste sentido que ele achou super interessante tanto na parte da República Dominicana como outros projetos europeus que nós submetemos um projeto de quase 5 milhões de euros 5 milhões de euros juntamente com outras instituições portuguesas num projeto em Angola por isso isto para ele era importantíssimo esta busca de realmente financiamento de bom financiamento a nível internacional o facto de em 2015 creio o prémio Nobel ter sido atribuído precisamente nesta área da investigação da malária veio também dar alguma visibilidade ao trabalho que tem desenvolvido sem dúvida o prémio Nobel foi dado a UU2 que descobriu o que se chama artemizinina que é um fármaco e este fármaco ajudou realmente a reduzir os casos de malária na ordem dos 50% isto é importantíssimo em termos de saúde humanitária o problema é que este fármaco que se tornou o fármaco porque até então não havia apesar de haver mais medicamentos para na cura da malária artemizinina era o único que atuava a nível mundial ou seja se fôssemos para onde fôssemos este fármaco era eficiente e o problema é que agora já se começou já há focos principalmente no sudeste asiático onde este fármaco já não tem a eficiência que tinha inicialmente com o próprio mosquito o parasita não ou seja a malária é provocada por um parasita e ele propaga-se de pessoa para pessoa através da picada de um mosquito infectado será correto dizer o parasita foi criando resistência resistência foi o parasita sim ou seja ele adaptou naturalmente ele adquire mutações e por seleção pela exposição a este fármaco fixou estas mutações e estamos agora perante um parasita e estas mutações podem ocorrer de forma indefinida ocorrem de forma indefinida é sempre uma investigação em constância tem que ser mas isto também acontece connosco nós estamos constantemente a adquirir mutações mas o nosso sistema imunitário é que corrige quando algo quando algo não está correto e desde já entra aqui a parte do cancro que é exatamente estas mutações que nós vamos adquirindo naturalmente e que são erróneas e que o nosso sistema consegue corrigir mas que algumas vezes não consegue e desenvolve já agora a vossa investigação digamos a praça terá como objetivo o que? julgo que não é criar um novo fármaco mas provocar algumas alterações moleculares que ajudem o fármaco a atuar ou seja tem duas vertentes é realmente perceber a eficiência e eficácia do fármaco os fármacos usados atualmente isto permite nos saber à partida se o paciente vai ser curado ou não isto é importantíssimo ou seja os resultados destes trabalhos têm uma ferramenta de diagnóstico molecular ou seja antes do paciente ser tratado nós conseguimos saber à partida qual o melhor medicamento a administrar para que tenha sucesso no tratamento mas este trabalho em si como nós fazemos estes parasitas geneticamente modificados com estas mutações porque é que fazemos isto? porque num ambiente natural ora bem o parasita está constantemente a adquirir mutações e nós para percebermos realmente qual o papel de uma mutação temos então que controlar isto a nível a nível genético e a nível do laboratório então só fazemos a mudança do parasita apenas desta mutação no genoma e comparamos com e sem a mutação e realmente percebemos qual o papel desta alteração genética e com isto então fazemos um diagnóstico molecular uma ferramenta de trabalho para que o médico saiba perfeitamente qual o medicamento a administrar com a criação destes parasitas nós também criamos aqui outra ferramenta muito importante que é para estudar novos fármacos em desenvolvimento ou seja é expor os parasitas no laboratório a estes fármacos em desenvolvimento e ver a capacidade que eles têm de adquirir resistência mais ou menos facilmente e com isto conseguir predizer a eficácia obviamente a longevidade e a viabilidade económica porque o lançar um medicamento novo no mercado sabemos que isto tem custos enormíssimos nessa vertente da procura de novos fármacos em que fase é que estão no vosso trabalho há sempre aquela pergunta os cientistas não gostam de responder às vezes é um pouco uma pergunta um pouco tola mas quando é que haverá cura para isto ou para aquilo ou quando é que surgirá o novo fármac novos fármacos eu diria porque nós temos agora fármacos para malária que estão na fase 2 e 3 estas fases permitem-nos mais ou menos agora depende se eles realmente serão validados ou não mas eu diria que não em menos de 10 anos 10 anos ainda é um por isso é que é tão preocupante esta resistência a este a este fármaco a artemizinina porque ainda não temos um pronto a ser lançado no mercado portanto as perspectivas de controle da doença nesta altura há muitas incógnitas sim ou seja hoje mais que nunca temos realmente que estar atentos temos que realmente fazer um diagnóstico adequado e estar e estar mais em cima do paciente para saber realmente já agora o futuro do estar da saúde e da digamos das terapêuticas vai passar cada vez mais por esse estudo molecular sem dúvida é o que se chama de terapia personalizada porque hoje em dia o diagnóstico molecular é algo que se consegue fazer em uma duas horas o que até então era preciso pelo menos dois três dias para conseguir ter resultados um paciente não pode ficar sem tratamento e este tempo de espera não lhe permitia ao médico saber qual o medicamento mais eficaz ele tinha que atuar e logo sabia o que é que falava pouco que inicia também alguma investigação na área da tuberculose ficou para trás ou ainda uma área que ainda praticamente ficou para trás sinceramente também tuberculose o micobacterium tuberculose ele é propagado por aerossol ou seja é propagado pelo ar ou estamos aqui e em termos de trabalho laboratorial o que eu consigo fazer com este micro-organismo é muito limitado por causa da segurança que nós temos que ter no trabalho o laboratório em si é diferente a maneira de nos protegermos é diferente e isso não me deixa manusear tanto quanto eu posso fazer com o parasita da malária e estas questões estas hipóteses que eu tenho que deixar no ar porque tenho esta limitação prefiro sem dúvida trabalhar com o meu está no terreno sim exatamente há pouco falava no fim dos contactos que têm tido por exemplo com a República Dominicana com o Ministério da Ciência e Tecnologia este trabalho que a doutora Isabel Veiga está a desenvolver com a sua equipa que portanto são vários elementos que fazem parte da equipa que trabalha aqui no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde na Universidade do Minho é um trabalho que tem paralelo em outros em outras universidades em outros centros de investigação sim falar um pouco do networking exatamente em relação à República Dominicana eu tenho projetos aprovados em conjunto com um grupo de investigação na República Dominicana um dos estudantes que temos cá neste momento ele trouxe as amostras de lá da República Dominicana e ele está neste momento a analisar e a ver os marcadores moleculares de resistência a ver realmente é um país com grande incidência da malária? não a República Dominicana tem à volta de 600 mortes por ano o que não 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 é muito incidente a República Dominicana está neste momento num programa de eliminação de malária porque os casos como não são muitos já estamos a entrar num programa de tentar realmente erradicar esta doença e o meu trabalho incide bastante nisto principalmente pelos métodos diagnósticos que estão a ser usados que o trabalho que eu estou a desenvolver neste momento é realmente perceber se este método de diagnóstico que eles estão a usar se é o mais adequado isto e eu neste trabalho que ainda não tenho só tenho resultados preliminais consigo já dizer que o diagnóstico nesta fase de eliminação de malária não é suficiente não é suficiente porque temos resultados de falsos falsos negativos ou seja o diagnóstico o teste em si dá negativo mas na realidade na realidade existiam parasitas na realidade o doente estava realmente doente pela malária e este agora em Portugal ainda se morre de malária? morre morre de malária mas não nativa contraída não contraída cá eu há pouco estava a questionar depois acabei por não desenvolver mais a pergunta que tem a ver com a tal investigação que é feita nesta área se é feita só aqui no Instituto de Ciências da Vida e da Saúde em Braga na Universidade do Minho ou se há outras equipas a trabalhar também dentro desta de malária e dentro desta área específica mecanismos de resistência dentro da espécie que estudo que é Plasmodium falciparum que é a espécie mais mortífera ou que causa mais mortes dentro desta doença eu julgo que o nosso laboratório é o mais forte neste momento mas temos também o Miguel Prudence e a Maria Mota que estão a trabalhar no IMM em Lisboa também trabalham bastante nesta área mas muito mais incidente na outra parte do ciclo do parasita que é no fígado e com outras espécies de Plasmodium Isto depois tem resultados de troca de informações? sem dúvida um dos projetos que nós submetemos o de quase 5 milhões de euros ao EDCTP que é um consórcio europeu para fazer triais clínicos em África e nós escolhemos Angola este projeto já foi em conjunto com o IMM foi em conjunto com o Instituto de Golbenkian foi em conjunto com o IHMT ao Instituto de Higiene e Medicina Tropical e juntamente connosco por isso nós juntamos nós temos que juntar forças para combater esta doença estamos a falar de uma exportação de conhecimento na área da saúde neste caso pode-se dizer que o país apesar de todas as dificuldades que se vão colocando na área da investigação consegue exportar o conhecimento nós damos o nosso melhor agora esse projeto de consórcio está em avaliação não, acabámos de saber que não foi aprovado chegámos às últimas fases mas não foi aprovado mas isto não quer dizer que parou por aqui nós continuamos continuamos à procura e este projeto é importantíssimo na minha maneira de ver por isso nós vamos efetuá-lo de uma maneira ou de outra esta era uma era uma via mais fácil porque era uma fonte de financiamento bruta ou seja conseguíamos realmente por este lado desenvolver estereal clínico mas não sendo por aqui nós vamos encontrar maneiras isto não tivemos com este tempo todo este investimento de tempo a elaborar este projeto realmente acreditar neste projeto para para desanimar-nos só porque não foi aprovado mas agora que falou em Angola os países africanos com os quais temos ligações mais próximas os países dos palopos vêm digamos há relacionamento vosso com Angola sim mas com outros países comigo dentro do meu grupo aqui é só com Angola temos também com a Tanzania mas isto já são também as minhas colaborações ainda com o Karolinska ou seja mas diretamente diretamente com Angola era Angola e também com o Centro de Investigação de Saúde em Angola o CISA na parte da Fundação Gulbenkian Admito que esta distinção que este reconhecimento que foi feito possa obviamente despertar enfim levar ao conhecimento por exemplo de países que lidam com esta questão da malária acredito que poderá ter essa vantagem de abrir portas e de despertar no fundo a atenção a países que têm uma alta incidência sim sim e isso para mim é importantíssimo imagino agora que eu estudo uma mutação uma alteração genética e consigo validar no laboratório que esta mutação é realmente importante na eficácia do fármaco o que eu quero perceber é a nível mundial ou seja quantos mais países tiver com incidência desta doença a qual consigam colaborar comigo melhor no sentido de ver qual a prevalência desta mutação na clínica no campo e perceber porque nós estamos a falar de países em que a terapia personalizada ainda não é não é possível monetariamente se estivermos a falar de um doente aqui no nosso hospital é completamente diferente estarmos a falar no meio de Uganda ou mesmo em Angola por isso quando quando encontrarmos assim um marcador molecular de resistência temos aí que ver qual a frequência dentro de uma população e aí e aí sim dependendo da percentagem julgar qual o melhor medicamento mas tem que ser a nível populacional não pode ser a nível a nível pessoal e tem que ter a colaboração de parceiros no terreno exato é importantíssimo pelas amostras clínicas de podermos realmente predizer qual o melhor medicamento para esta região este este prémio é esta medalha de D. L'Oreal Portugal portanto que distingue quatro cientistas portugueses e duas delas de Guimarães pois a Maria Inês também é de Guimarães só fiquei a saber lá por acaso portanto é uma distinção um prémio atribuído a mulheres cientistas com idade até aos 35 anos ou 36 ou 35 35 até à candidatura na sua opinião isso justifica porque penso que há aqui também um estímulo à participação das mulheres nesta área mas curiosamente já segundo dados que foram também ontem divulgados já há uma porcentagem significativa tentando digamos ao passado recente uma porcentagem significativa de mulheres a fazer investigação em Portugal mesmo assim não se justifica este tipo de prémios direcionados para as mulheres justifica porque conseguimos ver ainda hoje que os cargos de grande porte ainda são dominados pelos homens por isso apesar da porcentagem de mulheres realmente estar a aumentar esta disparidade ainda se verifica e nota-se essa diferença de género mesmo na investigação científica ou isso é uma questão completamente ultrapassada nessa em termos de trabalho e em termos de cientistas da minha idade eu não noto diferenças entre mulher e homem noto diferença realmente quando se tem um filho quando a minha filha nasceu ainda antes de ela ter nascido que normalmente só se conta a parte da licença de maternidade mas na realidade todo o processo de gravidez não nos deixa estar a 100% nós temos aqui uma a nível psicológico nós não conseguimos estar realmente a 100% e mesmo depois da licença de maternidade dos 4 meses o não dormir ou estar constantemente a passar 2 e 3 dias sem dormir e depois já está tudo trocado obviamente que isto reflete-se no trabalho e acho que é aqui que realmente há uma diferença mas isso é uma diferença biológica que tem que ser compensada e sim a quando a submissão de projetos agora no dia a dia não consigo não consigo dizer que há que há esta diferença mas há uma diferença porque como disse portanto quando chegamos à definição dos cargos de desfio de coordenação embora esteja a liderar esta equipa de investigadores mas ainda domina o fator género ainda prevalece sim sim mas por exemplo no nosso instituto o diretor do instituto é homem presidente da escola da escola de medicina que é onde está inserido o instituto é mulher a professora Cecília Leão dentro do meu domínio de investigação é uma coordenadora de domínio por isso está mais ou menos dentro do meu instituto sinceramente acho que aquilo está há uma igualdade sim temos distribuição de cotas na área mas se falarmos em geral a nível nacional ainda ainda se nota esta discrepância a favorecer os homens Doutra Zerbalvega da experiência que tem da investigação em Portugal e da investigação nos Estados Unidos e também na Suécia o que é que entende assim poderia mudar já falamos aqui da questão da segurança que deve ser dada quem está na investigação o que é que entende que poderia mudar na investigação em Portugal porque os resultados como dissemos há pouco os resultados são extremamente positivos aqueles resultados daquilo que é feito em Portugal na área da investigação médica científica sim ora bem eu acho que tirando a parte desta 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 precariedade em termos de curto prazo que acredita que vai ser alterada eu acredito que sim de estarmos assim ano e ano sem sabermos realmente o que é que vai acontecer no ano a seguir há aqui algo que me custa um bocadinho a entender tendo em conta que trabalhei no Carolinsco e na Universidade de Colômbia que é em termos de fornecimento de reagentes ou seja há aqui um problema administrativo que onde é que eu quero chegar eu quando encomendo ou quando encomendava qualquer coisa no Carolinsco ou na Universidade de Colômbia eu no próprio dia ou mais tardar no dia a seguir ele tinha os reagentes comigo aqui aqui em Portugal é que não é só no nosso instituto isto é transversal pelo menos uma semana e uma semana já é já dizer tiveste sorte já recebeste os reagentes numa semana o que é estamos a falar porque ainda está a ouvir e não está muito familiarizado com estas questões reagentes são portanto produtos que são necessários para o dia a dia do laboratório sim o dia a dia estamos a falar de uma questão que tem a ver com burocracia é papelada é papelada é os fornecedores há aqui um atraso desde a minha requisição até receber o produto que não é uma questão de financiamento é uma questão de procedimento que para mim não faz sentido isto porquê porque este atraso atrasa-nos a nível de pensamento do que é que nós podemos fazer num laboratório e pronto e com isto parece que não mas aos poucos e poucos conseguimos ver que isto é uma das coisas que nos atrasa a longo prazo para ter resultados aqui em Portugal isto parece assim uma coisa pequenina mas eu sinceramente é o que eu sinto que há a maior diferença é a eficiência dos fornecedores e da parte administrativa de realmente desde que eu requisito até que chegue o produto há aqui uma falha e estamos a falar de uma questão que não ligaria a grandes alterações nem a grandes decisões que era parte dos poderes não pelo menos a nível financeiro o problema não é já estamos a falar da Universidade de Mínio que está num processo de transição para um regime fundacional até da experiência que tem também de outros modelos se calhar de organização do ensino superior e da investigação neste caso na Suécia nos Estados Unidos tem alguma opinião sobre este regime fundacional poderá agilizar esse tipo de processos ou não eu sinceramente não consigo responder porque a fundação no fundo não deixa de ser um órgão público e ainda não consegui ver essas diferenças temos falado sobre isso mas não consigo ter uma opinião para já da diferença da Universidade de Mínio e da Universidade de Mínio como fundação portanto podemos concluir que há uma questão também se calhar o termo um pouco não sei se é bem aplicado uma questão de produtividade que é prejudicada da investigação que é prejudicada em Portugal eu acredito neste mesmo problema que estava a falar neste momento da aquisição de produtos eu acredito que a Universidade como fundação torna-se mais independente e com isto seja mais fácil burocraticamente de ter decisões sobre esta matéria por exemplo aí como esta matéria outras matérias ou seja eu acho que a fundação vai nos permitir ter mais independência para julgar em diferentes áreas mas o que eu conseguir ver resultados ainda não consigo acredito que se estivesse neste momento a investigação que está a fazer na Suécia nos Estados Unidos portanto sem essas areias na engrandagem estaria num estado mais avançado da investigação eu diria que sim por este por este problema pela falta dos reagentes num momento faz com que nós avancemos com outras outras ideias outros projetos que vamos deixando pontas inacabadas que vamos acabando quando quando é possível quando é possível e quando chegam os recursos mas fora isto sinceramente acho que ia conseguir ia conseguir ao mesmo tempo tanto que sinceramente acho que o nosso instituto onde eu estou em termos de equipamento de laboratório eu acho que está não fica nada a ver não não fica nada a ver há muitas diferenças entre nesse aspecto logístico se tivermos se comparar com o Karolinska há aqui uma diferença enorme enorme mas eu não vejo isto como um grande obstáculo porque na realidade as colaborações existem para isso mesmo e se não temos aqui este equipamento vamos a outra instituição e lá nos tentamos chegar claro que quanto mais equipamento tivermos no nosso no nosso ambiente mais rapidamente as coisas acontecem mas no geral acho que estamos bem a doutora Isabel Veiga está há década e meia na investigação creio que será sim mais ou menos desde 2004 sim está quase década e meia na investigação meu Deus neste 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 período temporal desde que começou até agora houve avanços significativos na investigação científica em Portugal houve um salto bastante grande dado nos últimos anos em número de investigadores sem dúvida o salto científico é-me difícil é-me difícil comentar porque como eu comecei a minha carreira científica já lá fora e como só comecei a minha carreira científica na realidade em Portugal em 2013 estamos a apoiar aquela fase chamada fuga de cérebros para o exterior eu vou exatamente o contrário eu vou exatamente o contrário e tenho alguma dificuldade tenho que admitir aqui em Portugal quando vou a congressos nacionais que toda a gente portugueses que conhecem figuras mais destaque investigadores mais sénias e que eu sinto-me sempre com o pé atrás porque eu não conheço não conheço as pessoas isto é devido a não ter estado cá todo este meu tempo da minha carreira científica somente em 2013 é que começo agora a assimilar toda esta esta network de investigadores portugueses muito bem nós chegamos ao fim da entrevista com a doutora Isabel Vega cientista e investigadora no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Min que esta semana recebeu juntamente com mais três mulheres cientistas portuguesas o prémio L'Oreal Portugal me agradeceria a sua disponibilidade para vir aqui e falar um bocadinho também sobre aquilo que é o seu pensamento na área da ciência e da investigação que está a fazer e também sobre a investigação que é feita em Portugal agradeceria a sua disponibilidade e boa sorte realmente para ele por este trabalho que por aquilo que explicou vai durar muitos anos quando couber malária eu vou estar aqui a estudá-la muito bem dizer apenas que esta entrevista do primeiro plano vai ser reproduzida na edição de sábado do jornal Correio do Min vai ser repetida mais logo a partir das 23h e até às 24h depois também no próprio sábado entre uma e as duas da tarde fica no canal YouTube para visionamento e também para audição e igualmente na página da Rádio Interminho em podcast voltamos de hoje 8 dias Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Antena Minho